E aí galera, tudo bem? Bom, meu nome é Thiago Silva, sou professor de Hip Hop na escola Duo Dança, ok? Bom, minha história na dança foi o seguinte, eu era da época dos bailes, eu tenho 31 anos, dos bailes de rua, onde o pessoal ficava dançando lá, eu era pequenininho, mas já ficava se mexendo, e as pessoas foram passando pela minha vida, e eu fui aprendendo, fui continuando, fui conhecendo esse universo da dança, até essa profissionalização que é hoje, ok? Bom, essa modalidade que eu vou mostrar pra vocês hoje, é a modalidade pop, exatamente esse vídeo que vocês estão vendo aqui atrás, ok? Mas primeiro, eu vou falar um pouquinho dessa história, só um minutinho. Vamos lá, história do pop, pop é um estilo dentro das danças urbanas, e um dos estilos de dança funk original, criada na cidade de Fresno, Califórnia, em 1970, por Sam Solomon, chamado de Bugalu Sam, o apelido dele, é baseada na técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos para causar um empurrão no corpo do dançarino, referido como um pop, ou uma batida. Então é isso, o pop é isso, é uma dança, você vai dançando no ritmo, com essas explosões, estoura o músculo e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, que faz dar um empurrão no corpo do dançarino. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. É isso aí galera, esse é o pop, como dança, contração e relaxamento, tem as bases de movimentações, né? Tem várias nomenclaturas de movimentação para você poder dançar o pop, né? Não só contração e relaxamento, ok? Bom, todo mundo pode dançar, todas as idades podem dançar, mas é uma dança complexa, precisa conhecer o corpo, ter consciência corporal, estourar os músculos, relaxar, estourar e relaxar. Essa é a dança pop, ok? Bom, estilo de roupa, vocês viram aqui, eles dançam de social, mas não é só esse o estilo, né? Pode ser várias roupas que você pode dançar, né? Sendo que o que manda é a técnica corporal. Mas assim, a dança, ela começou com o pessoal dançando com esse estilo de roupa, né? Se você for pesquisar mais a fundo, vai ter lá, você vai ver o pessoal de terno e gravata dançando o pop. Certo? Bom, essas são as curiosidades do pop, ok? Todo mundo pode dançar, esse é o pop. Muito prazer, pop. Muito prazer, pessoal. Bom, é isso, até a próxima quarta, sigam as redes sociais do Odança e fiquem atentos às novidades. Valeu, abraço! Tchau, tchau!